Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer três letrinhas e vamos terminar o nosso alfabeto. Vamos fazer a letrinha X, letrinha maiúscula X, letrinha minúscula X, X de xícara. Circula aí a letra X de xícara, pessoal. Vamos fazer a letrinha Y também, Y maiúsculo, Y minúsculo. E normalmente a gente encontra essa letrinha em nomes de pessoas. No caso, temos um menino aqui chamado Yuri. Vamos circular o Y aqui, Yuri. Ele tem som de I, certo? Zebra, Z de zebra. Olha o Z maiúsculo aqui, Z minúsculo aqui. Círculo Z de zebra, pessoal. Ok? Vamos lá então, para a nossa letrinha. Letra X é fácil, pessoal. A letra X a gente vai começar aqui na linha de cima e vamos usar a linha de baixo também, tá? A linha do meio a gente não vai usar não. Então, ó, linha de cima eu faço um C ao contrário, tá vendo? Eu volto e faço um C certinho. Ok? Sem tudo isso, sem tirar o lápis. Ó, vamos de novo. Um C ao contrário, ó. E eu volto e faço o C certinho. Tá vendo? Ó, aqui, volto e vou lá pra cima. Por outro, eu posso fazer assim, ó. Um, dois. Pode, mas quando você estiver craque, daí você já vai fazer assim, ó. Igual a Prô tá falando. Tá? Sem tirar o lápis. Tá bom? Esse, essa aqui é a forma correta de fazer o X. E usa essa mão aqui, tá, ó. Pra apoio. Tá bom? Esse é o X maiúsculo. Agora, o X minúsculo é igual ao X maiúsculo, só que ele é pequeno. Mas ele é igualzinho. Então, a gente vai fazer o Czinho menor. Tá vendo? Vai subir e fazer um Czinho certo. Tá vendo? Vamos lá. Ó. Sem tirar o lápis, viu só? Ó. Sem tirar o lápis. Ó. E mais um traço. E agora a gente vai até o final da linha, tá? Pra mostrar que aprendemos, ó. Vai fazer mais um. E certinho a letrinha X. Agora, a letrinha Y. A letrinha Y parece com a letrinha U também. Então, ó. A letrinha U, a gente fazia o grandão e fazia uma perninha, né? A linha de baixo. Nós vamos pra baixo da linha de baixo, fazer uma perninha igual a do G. Perninha gordinha igual a do G. Tá, ó. Então, olha. Voltinha na linha de cima. Faz o U. Sobe pra linha de cima de novo. E desce pra baixo da linha de baixo. Faz a perninha gordinha do G. Esse é o Y. Tá, ó. Tá vendo? Não é difícil, hein? Quem já sabe fazer o U e o G, sabe fazer o Y. Certo? Vamos lá. Podem usar a mãozinha de apoio aqui, tá bom? Vamos lá. Falta mais três. Ok? Essa é a letrinha Y maiúscula. A letrinha Y minúscula é igual a letra Y maiúscula, só que ela é menor. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Ela é menorzinha. Certo? Vamos lá. Seguindo o traço. Acabou o tracejado. Eu vou continuar até o final. Pra ver se eu aprendi. Ok? Essa é a letrinha Y. Agora, a letrinha Z maiúscula. Letrinha Z maiúscula, eu vou fazer, ó. Bem redondinho. Começo aqui, ó. Quase na linha do meio, ó. Linha de cima, linha de baixo. Linha de cima, linha do meio, linha de baixo. Eu começo quase na linha do meio, ó. Um pouquinho pra cima, tá vendo? Bem redondinho. Linha de cima até a linha de baixo. Na linha de baixo, o que que eu faço? Um lacinho e uma perninha gordinha. Tá vendo? Vamos lá, novamente, ó. Ele é cheio de lacinhos, ó. Redondão, lacinho, perninha do G, tá? Redondão, lacinho, perninha gordinha do G. Redondão, lacinho, perninha gordinha. Redondão, lacinho, perninha gordinha. Redondão, lacinho, perninha gordinha. E o último. Redondão, lacinho, perninha gordinha. Ok? Agora, o Z minúsculo. Ele também é igual ao Z maiúsculo, mas ele é menor, tá? Então, eu vou fazer aqui redondinho, lacinho, perninha gordinha. 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 E vou continuar até o final. Redondinho, lacinho, perninha gordinha. Redondinho, lacinho, perniladinho. Ok? Terminamos o nosso alfabeto, tá? Mas ainda não terminamos a nossa caligrafia. Nós vamos trabalhar também alguns números, certo? E essas outras páginas aqui, ó, que vão ficar sem fazer, vocês podem treinar em casa, tá? Podem treinar em casa com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? O ano que vem também as professoras do terceiro ano vão ajudar vocês com a letra cursiva, tá bom? E nós vamos fazer um pouquinho os números, tá bom? A partir da próxima caligrafia, tá bom? Tchau, tchau pessoal, até a próxima.